O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal, oferecimento Consórcio Canopos. Suas conquistas começam aqui. Hoje é sexta-feira, você confere como é que foi a evolução da pandemia ao longo de toda essa semana, através da análise do painel Covid da Cianf. Vamos mostrar também como é que foi o dia de vacinação hoje. Vamos mostrar também, gente, aliás, ontem nós mostramos aqui no Zoom TV Jornal um buraco ali na rua Sara Brown, lembra? Pois é, a Prefeitura de Nofriburgo fez o dever de casa, foi lá fazer o serviço. Mas, hoje a gente já vai dar um novo trabalho para a Prefeitura. Tem problema lá no Bairro Ipú e a gente mostra no quadro Estamos de Olho. E tem uma reportagem especial também, gente, para falar sobre a sinalização dos pontos turísticos. Importante para quem vem e importante também para quem trabalha nesse setor aqui na nossa cidade. Hoje, pessoal, sexta-feira, 17 de setembro de 2021. E o Zoom TV Jornal já começou. Então, simbora, gente. Ótima noite para você que nos acompanha aí nessa sexta-feira. Vamos com tudo aí nos próximos 30 minutinhos com as principais notícias do dia aqui em Nova Friburgo. A gente começa falando de coisa boa, que é vacina no braço, tá? Hoje foi dia de vacinação para quem tem mais de 18 anos. A repescagem para quem ainda não tinha tomado a primeira dose da vacina. E também foi dia de segunda dose da Coronavac para aquele público entre 18 e 20 anos. Tem que tomar vacina. A gente vai sempre bater nessa tecla. E vamos ver na reportagem. Na manhã de hoje, a Imperatriz de Olaria e o Ginásio do Cordoeira abriram os portões para receber os jovens com mais de 18 anos que ainda não haviam se vacinado contra a Covid-19. Porém, a adesão a essa repescagem foi tímida. A quadra do Cordoeira estava praticamente vazia. Já da Imperatriz tinha uma movimentação maior na parte de dentro. Mas nada de fila do lado de fora. E tudo isso entra em contraste com a situação que se encontrava a fila na UERJ hoje. Os jovens que se vacinaram no dia D com 18, 19, 20 anos e que tomaram a Coronavac foram atrás da sua segunda dose, o que resultou nessa fila imensa. Dentro do polo, a fila andava bem rápido e a espera acabou não sendo muita. Eu, como boa cidadã infriburguense, cumpri o meu papel de me proteger e proteger os que estão à minha volta. Concluí meu esquema vacinal tomando a minha segunda dose. Isso aí, Isa. Mandou bem demais. Esse, aliás, é o lema de todos nós aqui da TV Zoom. Tem que tomar vacina. Todos nós aqui, a gente sempre bate nessa tecla, primeira, segunda, terceira dose, quem precisar de terceira dose. A gente toma até a décima dose, se for necessário. Para a gente não continuar vendo os números da pandemia crescendo aqui na nossa cidade. Até que os números deram uma estabilizada, a gente vai até ouvir o Rafael Spinelli daqui a pouquinho. Mas vamos ver como é que estão agora. O boletim que a Prefeitura mandou há pouquíssimo tempo aqui para a gente. Esses são os leitos de enfermaria e UTI. Vamos começar pela enfermaria do Hospital Municipal Raul Sertã. Está com 27,70% de ocupação. Tem 47 leitos de enfermaria no Raul Sertã, com 13 ocupados. E 7 pessoas internadas na UTI do Hospital Municipal Raul Sertã. Então tem 20 leitos existentes com 7 ocupados. Taxa média de ocupação de 35%. O número que não baixou basicamente a semana inteira foi da UTI do Hospital Unimed. Há 8 pessoas internadas ainda lá na UTI do Unimed. 80% de taxa de ocupação. Na Unimed tem 18 leitos de enfermaria, com 5 ocupados. São Lucas, 11 leitos de enfermaria. Apenas um ocupado e também uma pessoa internada na UTI do Hospital São Lucas, de 6 leitos. São 12 leitos de enfermaria. Ainda bem, nenhum ocupado no Hospital Serrano. E apenas uma pessoa internada na UTI do Hospital Serrano. Taxa média de ocupação dos leitos de UTI está em 37%. Que essas pessoas se recuperem logo. E não tem fila de espera, tá gente? Nem para adultos, nem para crianças. Nos leitos Covid aqui na cidade. Virando para a próxima tela, a gente chega aí a marca de 25.125 casos positivos. Eu sou um deles, vários de nós somos. A gente tem que tomar muito cuidado, tá? Inclusive, 32 pessoas a mais com diagnóstico confirmado da Covid-19 de ontem para hoje. E registrando aí esse número triste de 834 mortos aqui na cidade. Um a mais de ontem para hoje. 834 pessoas conhecidas nossas. Amigos, parentes, vizinhos, colegas. Enfim, pessoas que moram na nossa cidade. Que perderam a vida em função da pandemia. Por isso, aquela fala da Isabela é muito importante na primeira reportagem de hoje. Tem que tomar vacina como pessoa de bem. Inclusive, para proteger, inclusive, quem está em volta da gente. Bom, esses números são atualizados de hoje. O nosso amigo Rafael Spinelli, que é engenheiro, consultor empresarial. Ele, toda quarta e sexta-feira, manda para a gente uma análise de como foi o perfil. O comportamento da pandemia ao longo da semana aqui em Nova Friburgo. Hoje ele mandou o vídeo um pouquinho mais cedo. Não tinha esses números atualizados de hoje. Mas vale aí com a evolução até quinta-feira. Dá para a gente ter uma ideia bem importante do que está acontecendo com a Covid-19 aqui na cidade. Vamos ver. Rafael, boa noite para você. Boa noite, Fernando. Boa noite a toda a audiência da TV Zoom. Aqui, mais uma vez, fazendo análise da situação da pandemia da Covid-19 em Nova Friburgo. Essa semana, terminamos a semana com dados positivos, felizmente. Seguimos na tendência de redução no número de casos. Essa semana, comparado com a semana passada, tivemos uma redução no número de novos casos na média móvel de 37%. Essa média móvel tendo sido reduzida de 57,6 casos diários na semana passada para 36,5 casos com os dados dessa última quinta-feira de ontem. Em termos também de número de óbitos, de letalidade, também tivemos uma redução. A média móvel caiu em 7%, reduzindo de 1,9 óbitos diários na média móvel para 1,8 nessa quinta-feira. Também na questão das internações, tivemos uma semana positiva. Internações, ocupação de leitos de UTI se manteve estável, mas num número bem reduzido, em 34,8% de ocupação de leitos de UTI. E em leitos de enfermaria, de clínica médica, uma forte redução de 35,2% de ocupação na semana passada. A gente chega essa quinta-feira com 21,1% de ocupação de leitos e a gente espera que isso siga sendo uma tendência e que a gente possa ver em breve a desocupação dos leitos total. Assim como o número de óbitos, que é o que a gente mais espera chegar a um valor a zero. Em termos de vacinação, também voltamos a ter uma semana mais acelerada. Essa semana, até quinta-feira, foram aplicadas 15.401 doses de vacina, o que leva a gente a chegar já ao final dessa quinta-feira com 77% da população vacinada em primeira dose e quase 40% já duplamente imunizado ou com a dose única. Então, são dados positivos que, como sempre digo por aqui, ainda não são passaportes para uma liberação e um relaxamento total, mas são dados que a gente espera que sigam avançando e sendo reduzidos a cada dia. Isso aí, Rafael. Vamos continuar nessa pegada aí que é o que a gente precisa. É vacina e não tem jeito, gente, para acabar essa Covid de uma vez por todas. Olha só, a gente recebeu um pedido aqui da Subsecretaria de Comunicação da Prefeitura para dar um alerta importante para você. Atenção você, que pode ser doador de sangue, gente. O Hospital Municipal Raul Sertã e a Maternidade, Mário Dutras de Castro, essa semana atenderam pacientes graves que precisaram de muito sangue. E o que acontece? O nosso hemocentro aqui de Nova Friburgo está bem desabastecido, o que é muito perigoso. Então, a situação é a seguinte, só para vocês terem ideia, a Prefeitura informou para a gente que para ter uma média razoável, aceitável de doações de sangue, é necessário pelo menos sete, perdão, quinze doadores por dia. E a média dessa semana foi de sete. Ou seja, menos da metade com o dobro da necessidade. Ou seja, é para zerar estoque mesmo do hemocentro. Então, se você pode ser doador de sangue, gente, compareça lá no hemocentro. Eu vou passar aqui, é de segunda a sexta-feira, das oito da manhã até às onze, meia da manhã. O hemocentro fica ali anexo ao Hospital Municipal Raul Sertã. Para doar sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 quilos, está em boas condições de saúde. Ideal não consumir bebidas alcoólicas, alimentos gordurosos na véspera. E, por favor, gente, vamos lá. Não é recomendado em jejum também. Enfim, maiores de 18 anos devem ir, menores de 18 anos acompanhados dos responsáveis. Vamos lá fazer essa doação, gente. O ideal é 15, no mínimo, 15 doadores por dia. Está rolando uma média de 7. Aí fica pesado. Vamos doar sangue a partir de segunda-feira. Vamos ajudar, tá bom, gente? Bom, vamos continuar falando de saúde aqui em Nova Friburgo. A Alice Vandrovsk vai entrar com uma informação que saiu agorinha, 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 né, Alice? Ótima noite para você, minha amiga. A Alice acabou de me cantar no ponto aqui. Tem mudança importante no Hospital Municipal Raul Sertã. Como é que é? Exato. Boa noite, Fernando. Boa noite para você de casa que nos acompanha nessa sexta-feira. Essa informação foi divulgada agora há pouco num portal de notícias aqui de Nova Friburgo, que é o portal Nova Friburgo em Foco. E são notícias sobre a direção, como você falou, do Hospital Municipal Raul Sertã. De acordo com informações, o diretor médico do hospital, Danilo Cassani, se despediu do cargo. Já teria acontecido aí essa despedida já em terça-feira, no meio da semana, no dia 14 de setembro. E, segundo informações, foi após uma própria conversa com o prefeito Johnny Michael. O Danilo, ele também emitiu uma carta aos colegas de trabalho e foi divulgado um trecho dessa carta aí no portal de notícias. A gente confere, eu vou ler alguns trechos que eu destaquei aqui agora como importantes. Abre aspas. O médico fala que algumas questões impossibilitaram a permanência, pois há um tempo já vinha sendo incomodado com uma situação em especial. Ele ainda fala, Saio com a cabeça erguida e que fiz de tudo para tentar ajudar. Ele ainda terminou a carta agradecendo a todos os companheiros, todos os médicos profissionais da área da saúde que estavam com ele nesse momento. Vale a gente destacar aqui que até agora a prefeitura não se manifestou. Se esse afastamento aconteceu mesmo na terça-feira ou não. A gente também ainda não tem uma confirmação oficial aí da prefeitura, até porque isso, de uma certa forma, tem que partir deles. Então a gente também ficou surpresa agora, não teve ainda como entrar em contato com ninguém da prefeitura. Mas vale a gente destacar aqui que no meio da semana a gente até entrevistou a secretária municipal de saúde em uma das nossas idas também e rondas. E no hospital municipal Roussertar a gente teve uma denúncia, algumas denúncias de precariedade no atendimento durante essa semana. E agora a gente encerra, né, agora aqui na sexta-feira com essa notícia que o hospital não teria aí um diretor médico nesse momento. Se tem um novo nome ou não, a prefeitura ainda não divulgou e a gente segue aguardando. Olha, eu não tenho procuração do doutor Danilo para falar por ele, embora eu conheça e acho que ele é um psiquiatra excepcional, é um cara genial, doutor Danilo. E vou falar uma coisa para vocês, esse cargo não combina com ele não, porque, sabe Alice, esses entraves, a gente sabe que tem muita política, tem muita política dentro do hospital municipal Roussertar. E o Danilo com certeza só quer trabalhar, então não combina com ele não, deixa o Danilo cuidar da clínica particular dele, do consultório dele, que ele vai com certeza ajudar mais, porque no particular e nas ações que ele promove, ele consegue ajudar as pessoas que é o que ele se propõe a fazer. Você quer falar alguma coisa, Alice? É, não é, não, só ia falar que não é de hoje, né, que a gente se depara com situações como essa, sem relação à direção do hospital municipal Roussertar, infelizmente, né, Fernando? Não, não é de hoje não, isso é de anos, anos, mas anos, ixi! Anos, intermináveis. Vamos ver se alguém resolve, até já, Alice. Toma, até já, Fernando. Olha só, no próximo bloco, pessoal, a gente vai falar do quadro Estamos de Olho, que é um quadro que eu gosto muito, ontem a gente puxou a olhada à prefeitura sobre um problema lá nas Browns, e hoje a prefeitura corrigiu o problema, mas hoje a gente já vai dar mais dever de casa para eles. Você vai ver já, já. Segurança, bom atendimento e comodidade Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação Todos os dias, o Plano Sabe está em sua vida A todo momento, o Plano Sabe só pensa em você Todos os dias, o Plano Sabe está em sua vida A todo momento, o Plano Sabe só pensa em você Plano Sabe, o seu amigo de todas as horas Crer ou não crer, eis a questão Essa é uma escolha que cabe apenas a você A retomada não será fácil, mas quem crê no amanhã sabe que ele já está em construção Por isso, é hora de voltar a investir em você Retome os seus planos, eles pertencem a você e a mais ninguém Não importa o tamanho da caminhada, estaremos juntos desde o primeiro passo Quem crê, realiza Consórcio Canopus Associe seu negócio a boas oportunidades A Cianf, seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação Serviços profissionais em várias áreas Convênios e descontos exclusivos Não perca tempo, associe-se já A Cianf, seu sucesso começa aqui Quer realizar o sonho do zero quilômetro ou dar um upgrade para a versão mais atual? Conheça o Ciclo One O novo modelo de financiamento do Banco Toyota Sem parcelas mensais Que vai te ajudar a adquirir o SUV Que todos estavam esperando O novo Corolla Cross Corolla Cross XRE Com seu seminovo de entrada Mais dois anos Sem parcelas mensais Mais parcela única Ou recompra garantida Isso mesmo O melhor do novo Corolla Cross Sem parcelas mensais Muito mais segurança Conectividade Conectividade e versatilidade Venha para Toyo Serra E agende agora mesmo o seu teste drive No trânsito, sua responsabilidade salva vidas Estamos de volta com o segundo tempo do ZUM TV Jornal Para mais um quadro Estamos de olho em mais um problema Em mais uma região central aqui de Nova Friburgo Onde será? Vamos dar uma olhada? Porta de entrada e saída de Nova Friburgo E também do bairro Catarsione Parque Santa Elisa O bairro Ipú está desse jeito Buraco e mais buraco E o pior Na calçada Não só aqui Indo para a Ponte da Saudade Mas tem lugares que, por exemplo Um cadeirante não pode descer Ali na frente Um ciclista não pode subir com a bicicleta Então são coisas que acabam atrapalhando muito A vida da população, né? A mobilidade Como se os problemas da calçada Já não fossem suficientes Aqui na beira do rio Você não tem proteção nenhuma Quando você chega ali embaixo Descendo mais um pouquinho Onde eu falei que também precisa de uma rampa Tem uma encosta ali E aquilo já está abandonado faz tempo Sabe? Ninguém vê E detalhe Um vereador mora num bairro próximo Aqui na Ponte da Saudade Como que pode não ver isso, né? E aí fica o questionamento Um idoso vai precisar se acidentar Ou alguém vai precisar cair no rio Para que uma obra seja feita? Nós estamos de olho Estamos de olho esperando a prefeitura dar uma resposta sobre isso Claro que a gente vai deixar o espaço reservado aqui Agora, ontem nós fizemos um estamos de olho Mostrando um buraco lá nas Brownies Na rua Sara Brownie Buraco no meio da rua E olha só, temos as imagens para mostrar aí Que hoje nossa equipe voltou ao local E nós tivemos essa grata surpresa aí Olha só Vamos botar as imagens aí Olha aí, a prefeitura já trabalhando Para poder corrigir esse problema lá nas Brownies O que acontece é o seguinte Um servidor público informou para a nossa equipe Que o buraco foi causado Por falta de um rejunte em uma manilha Olha só Estava gerando um vazamento de água Aí o buraco foi, abriu, infiltrou tudo Mas agora o conserto já foi feito Se quiser denunciar algo aí no seu bairro Na rua que você mora Chama a gente Liga para a TV Zoom Manda mensagem para a gente Vem aqui na TV em holaria Que a gente gosta de receber todo mundo De máscara Álcool em gel e distanciamento Mas é só chegar Que a gente recebe com todo carinho do mundo Principalmente se for para ajudar as pessoas Parabéns à prefeitura aí Que conseguiu executar essa obra tão rápido A gente mostrou ontem Hoje de manhã O trabalho estava sendo feito até a final No final disso eu já estava prontinho Beleza gente? Vamos para o próximo bloco Vamos falar sobre turismo gente Tem que fazer uma sinalização bacaninha aí Tem que fazer uma sinalização bacaninha Nos pontos turísticos né Quem vem para cá pode ficar perdido E a gente tem uma reportagem especial sobre isso Até já Aqui no Varejão Você ganha tempo para a sua construção Para a sua reforma Desde o projeto Até o acabamento Aqui tem louças modernas E de muita qualidade Os pisos são lindos Resistentes E de muita variedade Tudo para a pronta entrega Material para pintura em geral E entrega em toda a região No Varejão da Construção Você encontra qualidade Prazo E ótimos preços Varejão da Construção Preço bom Associe seu negócio A boas oportunidades A Cianf Seja associado Que descubra as vantagens De pertencer a um grupo Que incentiva o empreendedorismo O desenvolvimento E a cidadania Na Cianf Sua empresa Terá acesso a divulgação Serviços profissionais Em várias áreas Convênios E descontos exclusivos Não perca tempo Associe-se já A Cianf Seu sucesso Começa aqui Acesse tvzoom.com.br E fique por dentro Das principais notícias De Nova Friburgo Agora também Em um portal de notícias tvzoom.com.br A sua notícia Na internet De volta Para falar de turismo Aqui no Zoom TV Jornal Nossa cidade Graças a Deus Recebe muitos turistas Esperamos que Com essa retomada Os turistas voltem Ainda mais E eles vão para onde? Para pontos turísticos É óbvio né Fernando Moraes Mas e aí? E a sinalização? Como é que fica? Está bacana? Não está legal? A gente tem uma reportagem especial Sobre esse assunto aí Vamos dar uma olhada O turismo em pauta Mais uma vez No Zoom TV Jornal Só que agora Com críticas Imagine Você chega em Nova Friburgo Querendo conhecer o teleférico Lumiar O Pico da Caledônia Mas a sinalização turística Não está boa O João Carlos Guia de turismo Do Rio de Janeiro Em uma das suas visitas A nossa cidade Comentou sobre essa situação Eu como venho para cá Várias vezes com grupos Então assim Em algum momento A gente sente alguma dificuldade Na questão de sinalização Sentido centro Até chegar a esse ponto De entrada aqui Apesar de o circuito turístico Do Caledônia Não pertencer ao governo municipal E sim ao INEA A sinalização turística Em uma das portas De entrada de Nova Friburgo Também é comentada A sinalização turística Do Teodoro Já que se entra na cidade ali Já teria que ter Uma sinalização melhor De informação Para que lado Você tem que pegar O Pico do Caledônia Porque isso já está vindo Muito aqui embaixo já Praticamente já quase chegando aqui Que já está a primeira sinalização Que a gente está entrando Para o Caledônia Acho que seria o momento De ter uma sinalização Lá embaixo De melhor informação Para que o turista Consiga chegar aqui Para uma melhor sinalização É necessário um projeto Com mudanças E revitalizações Mas será que isso está Nos planos da prefeitura? A gente está Já com um projeto De revitalização Da sinalização turística Que está tramitando Esse processo está No escritório de projetos Existe um recurso federal Específico Para sinalização turística Nós precisamos fazer Alguns ajustes Nas placas Que nós desenhamos Mas já está tramitando E a gente acredita Que em breve A gente vai conseguir Licitar a empresa Para executar Essa sinalização turística Quanto às estradas De acesso A alguns pontos turísticos Do quinto distrito A secretária comenta A reclamação Que a gente recebe Aqui com mais frequência É em relação A RJ 142 No trecho Que liga Muri a Lumiar Principalmente Que é o de maior movimento Porém Ela é uma rodovia estadual Nós já fizemos Sucessivas tentativas Com o estado Para ver se a gente consegue Um reparo Nessa estrada E a gente está Nessa expectativa E para os turistas Tem recomendação E algumas orientações Viu? Olha só A gente sempre orienta Que as pessoas Que vêm de fora Contratem um guia receptivo Todos são bem-vindos A Nova Friburgo Mas a gente entende Que o guia de turismo receptivo Ele tem mais informação Ele conhece bem a cidade Está em constante contato Com a gente Então para a segurança Do passeio Para a melhor qualidade Com uma experiência melhor A gente recomenda A contratação desse profissional A gente aqui na Secretaria de Turismo Também está aberto Qualquer dúvida As pessoas podem ligar para cá E de resto Que as pessoas Realmente tenham consciência Respeitem os seus limites Os limites das estradas Que a gente orienta Que algumas localidades aqui Tenham acesso complicado Que as pessoas Não insistam em avançar Com os seus veículos Que elas contratem Uma empresa local Que tenham veículos Apropriados para isso Para que a experiência Seja realmente incrível E a pessoa Deseje voltar Mais vezes A Nova Friburgo Secretária Tomara Que você consiga Realizar isso aí Não tenho dúvida Que todo o setor Vai te abraçar muito Olha só Vamos voltar com a Alice Vandrovski aqui Porque amanhã Dia 18 de setembro É o dia mundial Da limpeza E aqui em Nova Friburgo Vai ter uma programação Bem bacana para isso aí Uma forma legal De comemorar Fala para a gente Exato Uma forma até ecológica Fernando De comemorar esse dia aí Dia mundial Da limpeza Ele está sendo organizado Aqui na cidade Pelo Organo Kids E também o Festival de Sustentabilidade Junto aí com a Prefeitura De Nova Friburgo E também com o Instituto Estadual Do Ambiente O INEA Entre também Outras instituições A proposta desse evento Como a gente já falou É promover A limpeza ambiental Só que também no formato digital Solidário E mental Tudo isso com atividades aí Como separação do material Para reciclagem A limpeza de dispositivos Eletrônicos E arquivos digitais Afim de diminuir A emissão De gás carbônico A separação também De itens Para doações E a prática de esporte Leitura Dança Entre também Outras atividades Essa mobilização Ela vai ser feita Em alguns locais Em alguns pontos Aqui do município Como Centro Cascatinha E também Nos distritos De Lumiar E São Pedro da Serra Para evitar As aglomerações Os grupos As pessoas E os voluntários Que vão participar Dessas ações Vão ser separados Em grupos Exatamente devido A pandemia Da Covid-19 E também é orientado Pela organização Que os voluntários Levem aí Máscara de proteção Luva Para pegar os resíduos E materiais Que forem recolhidos E também Álcool em gel É uma programação Bem extensa Ela começa amanhã Bem cedo Nesses pontos aí Que eu falei E todos os horários Todas as atividades Que vão ter Você confere No nosso portal De notícias tvzum.com.br É só acessar Que está tudo certinho lá Isso aí Amanhã também é dia Mundial da Limpeza Lá em casa Que eu vou receber visita Eu e Carol Amanhã vamos dar A faxina daquela Alice Até segunda minha amiga Obrigado pela semana Bom descanso para você Até segunda Fernando Bom descanso também para você Um bom fim de semana Obrigado minha amiga Valeu Olha só No próximo bloco Tem a previsão do tempo E a gente vai falar Rapidinho também Sobre a Imperatriz Jularia Que vai apresentar O seu enredo O seu enredo Para 2022 Vamos falar sobre isso Já já Quer realizar o sonho do zero quilômetro Ou dar um upgrade para a versão mais atual Conheça o Ciclo One O novo modelo de financiamento do Banco Toyota Sem parcelas mensais Que vai te ajudar a adquirir o SUV Que todos estavam esperando O novo Corolla Cross Corolla Cross XRE Com seu seminovo de entrada Mais dois anos Sem parcelas mensais Mais parcela única Ou recompra garantida Isso mesmo O melhor do novo Corolla Cross Sem parcelas mensais Muito mais segurança Conectividade E versatilidade Venha para a Toyo Serra E agende agora mesmo O seu teste drive No trânsito Sua responsabilidade Salva vidas Crer ou não crer Eis a questão Essa é uma escolha Que cabe apenas a você A retomada não será fácil Mas quem crê no amanhã Sabe que ele já está em construção Por isso É hora de voltar a investir em você Retome os seus planos Eles pertencem a você E a mais ninguém Não importa o tamanho da caminhada Estaremos juntos Desde o primeiro passo Quem crê Realiza Consórcio Canopus Segurança Bom atendimento E comodidade Muitos anos de trabalho De conquista e dedicação Todos os dias O plano Sabe está em sua vez A todo momento O plano Sabe só pensa em você Todos os dias O plano Sabe está em sua vida A todo momento O plano Sabe só pensa em você Plano Sabe o seu amigo O seu amigo de todas Agora o recado é para quem gosta de samba Especialmente da Imperatriz Jolaria Olha só No domingo A uma hora da tarde Numa live que vai acontecer No canal da Imperatriz Jolaria No Youtube Eles vão apresentar O enredo 2022 E também A dupla Que vai participar E vai poder Ser o primeiro casal De mestre sala E porta-bandeira No desfile 2022 Que até o momento Tudo indica que vai ter Carnaval em Nova Friburgo Então Pessoal da Imperatriz Jolaria A partir de domingo Uma hora da tarde No canal do Youtube Apresentação do enredo E do casal Que vai ser primeiro Mestre Sala e porta-bandeira Da escola No próximo carnaval Mandando abraço Para o meu amigo Mestre Sala da Imperatriz Alessandra Testão Gente boa demais Meu amigo demais Bom Vamos ver a previsão do tempo Como é que fica aí Nesse sábado e domingo É Praticamente aí Dois dias sem chuva Até pelo menos É o que a previsão Está falando para a gente Dias de sol Com algumas nuvens No sabadão Olha aí Mínima de 13 Máxima de 29 Vai dar um calorzinho bom Domingo Mínima de 15 Máxima de 28 E vamos com tudo Gente Quem sair nesse fim de semana Já sabe Usar máscara Tá gente Não vamos dar mole Para a pandemia não A gente espera uma semana Muito melhor A partir da segunda-feira Que vem Vamos embora Vamos dar tchau Bom fim de semana Para todo mundo A gente volta de novo Na segunda-feira Tchau tchau Bom fim de semana Valeu Zoom TV Jornal Oferecimento Consórcio Canopos Suas conquistas Começam aqui Toyo Serra A sua concessionária Toyota na Serra E SAF O seu amigo De todas as horas Este e outros programas Você assiste no aplicativo TV Zoom Tchau 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 Obrigado.